Música Eu recebo hoje na sintonia o Michael Lillis. Michael é empresário, historiador, escritor, melhor dizendo. Também trabalhou, digamos lá, como diplomata. Foi representante da Irlanda Junta ONU no famoso acordo da Sexta-feira Santa um acordo entre Irlanda e Inglaterra. E é também um amante, um conhecedor, um amante das questões da história da América do Sul. Tanto que eu estou aqui com um livro. Calúnia, Elisa Lynch e a Guerra do Paraguai. Que você assina junto, vou colocar o óculos, Ronan Fanning. Que eu leito. Bom, Michael, você é um irlandês, não é? Que vem para a América do Sul, você já morou aqui um pouco. E é curiosidade básica. Por que esse interesse pela Guerra do Paraguai e pela Elisa Lynch? Eu sei que ela é tua conterrânea, né? Ela é irlandesa. Ela é irlandesa. A primeira vez que eu ouvi falar dela era no Paraguai. Era o então presidente general Rodrigues, o gerno do Stroister. E eu tinha assinado um contrato para o leasing de aviões com a Companhia Nacional do Paraguai Lapsa. Ele me convidou e me perguntou, e o que diz no seu país sobre a nossa heroína nacional? Eu não sabia de que ele estava falando, sinceramente. Eu falei, é um assunto de grande interesse, excelência. Mas quando a entrevista acabou, eu perguntei a nossa advogada que estava presente. Perguntei ao Esteban, de quem estava falando? Eu falei, ah, da Elisa Lynch, a famosa irlandesa. Você não sabia que ela era a nossa heroína? Não sabia. Então eu comecei a investigar e descobri que a história dela é multifácita, que ela tem mala fama e também é uma figura muito amada por um certo setor do povo paraguaio. Tem uma literatura enorme sobre ela. Agora, Michael, deixa eu interromper. Talvez o nosso telespectador não saiba, mas só para a gente dar uma introdução para a Elisa Lynch, né? Quer dizer, ela, o Solano Lopes, que depois se tornou o homem que levou o Paraguai a essa guerra, a famosa guerra, nós chamamos aqui a guerra do Paraguai, né? Exato. Ele, fazendo um périplo, fazendo compras, comprando equipamentos, armas na Europa, antes de tomar o poder, ele conhece a Elisa Lynch em Paris, provavelmente. Enfim, ela volta com ele para o Paraguai e ela se torna uma espécie de primeira dama escondida, porque a sociedade do Paraguai era muito conservadora e ele também não queria afrontar esses costumes. Então, ela fica como uma primeira amante, a mulher mais importante do Paraguai, mas sempre um pouco à sombra. Ela nunca assume o papel dela, não é isso que eu falei? Você falou exatamente correto. Eu gosto da sua frase, primeira dama escondida, porque era exatamente a situação dela, enquanto o pai do Solano Lopes era vivo. Ele também era ditador, como você sabe. Quando ele morreu, ele saiu da sombra, um pouco. Isso era no ano 62, 1862. Ele acabava de ser nombrado presidente, dictador também. Ela apareceu um pouco mais a seu lado. E temos em nosso livro um episódio que se chama A Rainha do Paraguai. Ela, durante um período antes da guerra, depois de ele ser nombrado dictador, ela tomou uma parte mais, bastante importante na vida. Ela trouxe muitos costumes europeus e ela tem, ao menos na tradição paraguaia, a reputação de ter trazido a polca, que é uma música muito importante na música folclônica paraguaia de hoje. Mas ela importou da Europa, né? Sim, sim. Ela trouxe... Não era uma coisa indígena, era coisas que ela trouxe. Ela trouxe teatro, muitas coisas de gastronomia francesa. Ela era educada em França. Não sabemos exatamente em que ano sua família saiu da Irlanda, mas é provável que era no começo da Grande Ambruna, de 1846. Quando a Irlanda passa por um período difícil de fome até, né? Sim. Mais de um milhão de pessoas morreram de fome e mais de dois milhões emigraram em condições de pobreza, principalmente para os Estados Unidos. E essa é a história da grande população irlandesa nesse país, como você sabe. A gente sempre lembra o Paraguai aqui no Brasil por causa da guerra. Sim. Ou lembramos o Paraguai mais recente, que viveu sob ditadura também, agora tenta, sim, um impulso financeiro e econômico. Mas a guerra do Paraguai é uma guerra que o Paraguai enfrenta contra o Brasil, Argentina e Uruguai. Correto. Eu já li em vários livros, como eu te disse antes do programa, que até há ensinações, há referências ao interesse da Inglaterra em fomentar esta guerra. Há gente dizendo que todos nós somos vítimas, então, do maquiavelismo, do maquiavelismo inglês, da diplomacia inglesa. Mas, enfim. Eu não acredito tanto nisso. Você não acredita nisso, né? Sendo irlandês, eu sou capaz de acreditar muitas coisas sobre os ingleses, historicamente. Mas eu não encontro a evidência para esta teoria. Eu acho que a guerra foi o Solano Lopes, que iniciou, por várias razões, mas estava planejado por anos. O que você pretendia com essa guerra, afinal? Isso era ampliação territorial. Era a glória militar, principalmente. Ele estava muito inferido, no ano que passou na França, pela... Todas as coisas carnivalescas dos militares da França, sobre Napoleão III. As coisas Napoleões, né? Exatamente. Mas ele... Ele é um homem que é muito criticado, claro. Mas não era um bruto, era um homem sofisticado. Falou um francês perfeito, absolutamente perfeito. Inglês também, bastante bom. E ele fez várias coisas que eram boas. Mas esse foi o grande erro de sua vida, iniciar essa guerra contra o Brasil, em primeiro lugar. Seu pai, outro dictador, Carlos António Lopes, e seu antecesor, a famosa França, o Supremo do Paraguai, eram... eles nunca teriam feito uma coisa tão... extraordinariamente louca como ele fez. E você diz aqui no livro, você sugere no livro, quer dizer, eu entendo, pelo menos, que no começo da guerra, no início da guerra, Solano Lopes, em 1864, né? Exatamente. Solano Lopes foi muito bem sucedido nos primeiros movimentos da guerra. Então ele ocupa extensões do que seria hoje Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aquela região toda. E pelo que eu entendi aqui, você diz o seguinte, se tivesse permanecido neste ponto, ou seja, com essa conquista territorial ali naquela região do Brasil, Solano Lopes poderia, provavelmente, ter feito um acordo com o Brasil. Essa é a nossa opinião. E ocupado aquele território, por quê? O Rio de Janeiro estava tão longe de Mato Grosso naquela época, Paraguai estava tão perto, né? Ou seja, seria até uma, você acha que seria até um, poderia vir um acordo nesses termos, né? Eu acho que teria sido possível, porque era também um território que estava em questão entre os dois países faz muito tempo. E se ele teria parado aí, em lugar de, mas a tese dele era que o Brasil tinha invadido Uruguai. E, no sul, havia um tipo de entendimento entre Solano Lopes e um dos dois lados da guerra civil do Uruguai. E ele, não era um contrato, nem um tratado, mas uma promessa. E ele achava que também teria o apoio de vários caudilhos, de várias províncias argentinas. Urquiza, por exemplo. Urquiza, principalmente. É uma coisa que era, que nunca ocorreu. Urquiza, eventualmente, apoiou a aliança tríplice contra Solano Lopes. O primeiro dever de um presidente, que não importa, neste caso, se seja democrático ou não, é defender seu povo. E a decisão de Solano Lopes de atacar o Brasil era uma irresponsabilidade. Lamentavelmente, lamentavelmente, que destruiu seu país, que antes era um país avançado tecnologicamente e que, depois da guerra, voltou à idade de pedra, literalmente. 90% da população masculina, inclusive garotinhos morreram e 50% das mulheres. Então, é um desastre, lamentavelmente. Curioso, porque hoje, os participantes dessa guerra são hoje os integrantes básicos e iniciais, os que assinaram o Mercosul. São os mesmos países daquela guerra, hoje são os participantes do Mercosul. A analogia é a Alemanha e a França, que passaram dois séculos se matando, e hoje são os amigos mais íntimos no coração da União Europeia. Isso é um pouco assim. Mas, ok, eu acho que no final da guerra, a situação era muito, muito difícil para o Paraguai, e ocorreram atrocidades, lamentavelmente. E vamos agora para o intervalo, nessa conversa hoje, com o Michael Lillis, autor deste livro, Calúnia, Elisa Lynch e a Guerra do Paraguai. A gente volta já.